E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente vamos fazer uma receita Três dois na cozinha Bora fazer três receitas Vamos Então vai todos de pés Em pés Um dois três E já De novo Ué A gente está no supermercado Por que estamos no supermercado? Por que a gente está no supermercado? Os ingredientes Então vamos A gente tem que comprar Então vamos comprar os ingredientes Lentes Nosso primeiro ingrediente é Creme de leite Vamos lá Já pegamos o creme de leite De leite Três caixinhas de creme de leite E agora a gente vai pegar o que é? bolacha Maria não é a José gente é só a Maria tá gente e o creme de leite não precisa ser necessariamente dessa marca pode ser de outra marca também é e Maria tá Maria é o biscoito tipo Maria tem várias marcas a gente vai usar essa marca mas é o tipo do biscoito que é o redondinho de Maria tá bom gente Maria nós escolhemos essa daqui tá bom já chamou ela tá de espinha e já escolhemos todos os ingredientes da nossa receita de hoje agora vai pagar todos os ingredientes nós estamos na cozinha da mamãe depois de um tempinho estamos fazendo mais uma vez que é esse trio R3 na cozinha e hoje nós vamos fazer uma receita que é muito 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 fácil só que eu não sei o nome da receita pessoal não tem nome a receita é receita vamos chamar a receita de delícia de chocolate pode ser delícia de chocolate é muito fácil tem três ingredientes como vocês viram a gente comprando aí no supermercado e com menos de 10 reais você faz essa receita todos os ingredientes não são caros vamos falar para vocês quais são os ingredientes 3 caixas de creme de leite de um pacote de bolacha do tipo Maria e quatro colheres de achocolatado bora pessoal é muito fácil e mas a gente tem a mesma roupa a gente precisa limpar né então então vamos trocar de roupa um dois três e já vamos lá 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 a gente tem que lavar nossas mãos ah é verdade vamos lá as mãos as mãos Mãos lavadinhas! Bora lá! Gente, agora nós vamos começar. Primeiramente a gente vai pôr... Os ingredientes. Pelo de leite. Agora que nós já colocamos o creme de leite, agora vamos colocar o achocolatado. Como ficou um pouquinho branco, a gente vai colocar mais achocolatado. Porque a gente gosta de mais... Agora que nós já mexemos, já fizemos a mistura de creme de leite... Com achocolatado. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar as bolachas. Preta atenção. Só ela. Só ela não sei. Ei! Oi! Olha, já estamos colocando... Fazendo a primeira camantinha. Olha aí. Uou! Colocar na segunda primeira aqui, ó. Tá? Só pra forrar mesmo. Porque tá tão gostoso. Gente, hein? Uou! A gente vai colocar. Agora o que a gente vai fazer, Raíssa? Colocar as bolachas. Colocar as bolachinhas. Ó, temos que ficar tão quebradinha aqui, mas não tem problema. Pode colocar no quebradinha. Pode colocar, que vai ficar gostoso. Ó. Coloque. Olha aí, olha aí. Vai colocar no sozinho, tá? Vai colocar no sozinho. Segunda! A segunda camada. E fazer o mesmo percurso da primeira camada. Camada. Segunda camada. Pronta! Agora é mais uma camada. Meu Deus, essa camada tá muito alta. Eu tô conseguindo comprar. Minha distorção doer. Vai chegar pra mim. Mais uma camada. Vamos mais uma. Mais uma? Vamos colocar um pouquinho. Olha, pessoal. Sobrou esse restinho aqui. E a gente vai quebrar ele tudinho assim pra colocar em cima da sobrimento. Tá bom? Bora lá. E pra ficar ainda mais bonito, a gente vai colocar granulado. Vai gravar as bolas folhas. Se você quiser, você usa. Se você não quiser, você não usa. É, você que sabe. Ok. E a gente vai colocar por 20 minutinhos e depois retirar. Isso mesmo, pessoal. 20 minutos aqui. 20 minutos e a gente volta. Voltamos. 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 Vamos ver se tá bom mesmo. Vamos lá, então. Um, dois, três. Pega aí. Um, dois, três e... Nossa, não é que ficou gostoso, né? Ficou bom, hein, gente? Olha. Pessoal, façam na casa de vocês, porque é uma receita que é fácil, é rápida e é uma receita baratinha, galera. Baratinha. Fai, chama o pai, chama a mãe, chama o avô, a avó, o tio, a tia. Quem mais? O galo, a galinha, o galinha, o cachorro, o gato. Chama todo mundo, chama os vizinhos. E vamos comer essa receita aqui, que é uma sobremesa baratinha. Vamos dar o nome pra ela? Sobremesa baratinha. Pronto. Sugestão para o nome dessa receita, pessoal. Baratinha. Pave calça. Receita baratinha. Delice chocolate. Paveira 25. Pode ser, porque é quase um paveira. Na verdade, eu nunca fiz paveira, eu nem lembro como é que faz paveira. Nem o ingrediente é paveira. É um paveira. É, paveira não é batomê. Paveira não é batomê. É isso aí, pessoal. Mas a gente não pode ir terminar o vídeo sem fazer o que a gente mais faz nesse canal. Que é o quê? Cansar. Cingar? Cingar. Tá bom, então. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Vinte e quatro horas protegido, o mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará. Onde eu vou, caldo e suado, será por meu nome que eu sou. Vinte e quatro horas protegido, o mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará. Onde eu tô, caldo e suado, será por meu nome que eu sou. Vinte e quatro horas protegido, o mal não me alcançará. Filipe! Beijo no Trio R3 pra vocês. Compartilhem com seus amigos e façam a receita aí na sua casa. E façam pra gente se deu certo e ficou gostoso. E um beijo pra vocês. Beijo! Tchau! Tchau!